Boa noite, Rico. Você acredita que a China esteja abastecendo a Rússia com armamento e suprimentos em geral? Rico, eu não acredito, nesse momento, que a China possa estar abastecendo a Rússia com armamentos em grande quantidade. O que existe, ao meu ver, é o fornecimento de algum tipo de hardware. Muito provavelmente algum tipo de hardware, muito provavelmente alguns componentes, microchips, sejam oriundos de produção chinesa. Assim como parte do equipamento militar que os iranianos estão transferindo também está evidente no campo de batalha. A China, como grande compradora de energia, de gás de petróleo da Rússia, ao meu ver, tem contribuído para o esforço de guerra, sob o ponto de vista econômico e sob o ponto de vista do fornecimento de tecnologia, e não de armamento extensivo, pelo menos até aqui, até porque a Rússia tem toda uma estrutura montada para a produção de armas, de um modo geral, bastante superior à da China ainda. Ainda que haja uma curva ascendente da China. A China se preocupa muito com isso, porque sabe que se a Rússia for derrotada, fatalmente eles serão o novo e próximo alto. Boa noite, William. William manda aqui. Rogério, podemos comparar F-35 com Maréia Turbo? Maldade, William. Bois, Bois Ais, dizendo aqui, Roger, alguma novidade sobre as reservas russas e chinesas? Tenho a impressão que a China está convertendo seus dólares. Grande abraço. Não, não tenho elementos concretos para a gente falar sobre isso. É loucurações, né? Há muito comentário sobre essas questões econômicas, sobre a quantidade de negócios que são feitos entre russos e chineses, entre russos e indianos, entre russos e iranianos, eventualmente prescindindo do dólar. Evitando o dólar. Mas é muito difícil a gente ter informações concretas nesse sentido, né? É muito difícil. Há muita especulação. Há muita especulação e a gente acompanha, mas não podemos ser assertivos nesse sentido. Seria temerário.